Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Aqui vamos começar uma partida de teste Para ver se funciona aqui Um canal do Youtube que eu estou planejando Então, espero que dê certo e vamos lá Daqui a pouco eu vou lançar um novo mapa E se esse vídeo funcionar e vocês gostarem Podem se inscrever no meu canal, que eu adoraria Enquanto eu estou jogando uma tropa Observação ali É mano, é muito fácil O cara fica escondidinho Obrigado por ter me agir de graça Deixar o cara ali morrer Nossa, coitado velho Meu Deus do céu Ótimo, agora não começou a me perseguir É só ficar rodeando esse cara Quem? 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 É, legal É ódio Tchau Número um T Amendment É hoje que o cara morre, e ganhamos antes, 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 agora pra mais um aqui, só que agora pra um outro personagem, juradinha de deus, vamos com os dois pequenos, viradinha de deus, enfim, vamos lá para a próxima partida, se você gostar pode deixar seu like e tudo mais, né, o que todo youtuber pede, ah não, sério! Tá morto! Oh meu Deus, oh meu Deus, oh Deus, oh meu Deus! Então, eu comprei esse clipzinho, bem pequeno, então espero que vocês tenham gostado. Fala, galera!